Então a pergunta é pra você, quer ser curado? João capítulo 5 verso 1 diz assim, João 5 verso 1 Passado estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém Ora, existe ali junto a porta das ovelhas um tanque chamado hebraico Betesda o qual tem cinco pavilhões Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos paralíticos esperando que se movesse as águas, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitando-a e o primeiro que entrava no tanque uma vez agitada a água, sarava qualquer doença que tivesse estava ali um homem enfermo, havia 38 anos Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo perguntou-lhe, quer ser curado? respondeu-lhe o enfermo, senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar e aquele dia era sábado pensar aqui nesse texto de uma forma mais devocional, pedagógica para todos nós é saber que às vezes em meio a uma grande multidão, em meio a uma grande festa Jesus ainda assim, ele saiu desse ambiente nós precisamos de saber que independentemente da circunstância, do meio, do modo, do tempo Jesus, ele sempre vai ir ao nosso encontro e aí nós vamos saber que sempre o médico dos médicos estará interessado nas nossas vidas Deus, ele faz uso do seu divino conhecimento para nos curar, para nos atender aqui, sabendo que ele estava ali numa multidão e tinha muitos enfermos ali à volta daquele tanque porque todos esperavam esse momento que o anjo vinha e movia as águas não é verdade? então Jesus, ele pôde usar o seu santo conhecimento para que? o seu divino poder para atingir uma necessidade específica e hoje, a forma com que ele nos vê para respondermos essa pergunta que é ser curado é exatamente, primeiro é crer que ele nos vê individualmente se você se vir como multidão naturalmente, naturalmente nós vamos ter grandes problemas porque nós não vamos conseguir ter esse relacionamento pessoal com ele nós vamos entender que a sua divina compaixão é aquela que nos atrairá mutuamente nós a ele e ele a nós compaixão é ter esse mesmo sentimento é ter esse mesmo padrão ali de empatia, de entendimento e de conhecimento por isso, quando nós vimos então que os nossos recursos acabam o que esse homem diz? ele diz, olha, não tem ninguém que me coloque talvez para ele o tanque já não era uma realidade mais de cura talvez os médicos já diagnosticaram ali aquele câncer do seu parente como terminal ou já deu até prazo de vida talvez já sentenciaram o seu casamento olha, não tem jeito a sua esposa diz para você olha, não tem jeito, acabou seu marido diz, olha, eu não volto mais para casa mas nós vamos ver que esse então é o cenário ideal que se monta para recebermos essa cura e o favor de Deus quando esses nossos recursos acabam aí é que nós somos fortes candidatos ao milagre de Deus porque depositamos a nossa esperança nele não é verdade? se você se sente só saiba que Jesus estará sempre perto de você se você se sente desamparado é ele quem te levanta se você se sente desencorajado é ele que vai reacender a chama de esperança no seu coração e se você for um manco é aquele que não sabe não caminha como deve ser não falo só fisicamente se você é um aleijado termos que a própria Bíblia usa talvez as suas atividades não prosperam você pode saber que ainda que tudo isso seja em seus sentimentos é ele quem te cura porque se você se sente fraco já tentou várias vezes e fracassou saiba que Jesus é quem restaura e quem te dá a vitória então aqui Jesus ele falou para aquele homem o que queres que eu te faça ele diz não tem ninguém não transfira não atribua a poder a outras pessoas sendo que você pode ter aí diante de Jesus aquilo que você procura e aquilo que você merece fechado? vamos orar então juntos? Deus eu quero orar aqui junto com cada um desses meus amigos irmãos telespectadores muitos ó Deus que caminham aí já há bastante tempo conosco ali manhã pós manhã que param para ler e conhecer as sagradas escrituras também e juntos esses nos abençoam também agora hoje Deus eu quero tocar ó Deus do outro lado dessa tela pelo poder sobrenatural do Senhor ministrando a cura física para aqueles que precisam dessa cura física que assim seja ó Deus na vida de cada um deles que hoje testemunhos sejam mandados ó Deus sejam dados anunciados da glória do Senhor como aconteceu com esse moço pessoas viram pessoas sabiam que ele tinha essa deficiência há tantos anos que hoje seja o fim do choro hoje seja o fim ó Deus do sofrimento que hoje seja o dia Deus da libertação o dia Deus da cura para os nossos telespectadores até para a minha vida também e que de uma forma tão extraordinária Deus o Senhor alcance esses nossos queridos amados telespectadores eu abençoo a família brasileira e eu abençoo claro o nosso país em nome de Jesus Amém não quer ficar um segundo por fora da nossa programação agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais não perca tempo acesse curta e siga-nos fique por dentro de tudo que acontece por aqui Rede Super inspirando você